Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal de cara com Tiago Medeiros e hoje nós vamos falar da era Libertame de Fernanda Brum quem aí também é super mega fã de Fernanda Brum ama a era Libertame, nós vamos conversar um pouquinho a respeito dessa era que foi lançado em 2012 antes da gente falar de Libertame é importante a gente fazer uma pequena retrospectiva inclusive tem os altos e baixos de Fernanda Brum aqui no canal eu te convido a você a assistir a era Libertame divide um pouco a opinião dos Brunsettes que são chamados assim os fãs da Fernanda Brum inclusive até mesmo nos comentários do vídeo da Brum aqui no meu canal porque nos altos e baixos eu menciono que a era Libertame ela é uma era um pouco confusa na carreira da Fernanda Brum então a gente vai detalhar aqui agora eu te convido a ficar até o final do vídeo porque nós vamos passear por duas vertentes nessa era então preciso que você preste atenção para que você possa tentar ver se você concorda ou se não concordar basta colocar nos comentários afinal de contas cada um tem direito de ter uma opinião diferente uma identificação diferente até porque quando a gente fala de música gospel vai muito das experiências que as pessoas tiveram muita gente ainda custa entender aqui no canal que a gente não avalia o espiritual a gente tenta avaliar como fã porque eu também não sou perito em música nada disso como fã o lado comercial se a gente entendeu a era ou coisa assim Fernanda Brum já vinha desde profetizando as nações nos apresentando eras conceituais qual que é a diferença? você pega um que diz meu coração por exemplo ele é um CD da Fernanda Brum com músicas lindas mas ele não é um CD conceitual afinal de contas a música título é uma música romântica voltada para casais e o CD não é voltado para casais então não é uma era conceito e sim é uma era da Fernanda Brum belíssima gente em breve vai falar aqui dela também mas quando eu digo conceito é que todas as músicas é que há um conceito por trás de todas as canções na hora da elaboração do CD Profetizando as Nações nos provou isso isso é muito comum ser utilizado por cantores gringos na América um CD conceitual e os americanos fazem isso muito melhor do que o gospel quem aí também como eu assim acompanha a música secular internacional sabe que um grande cantor quando ele vai lançar uma nova era ele bloqueia todas as postagens do Instagram tudo que ele começa a postar são dentro da paleta de cores que compõem aquela nova era eles fazem um trabalho de marketing muito poderoso para mostrar todo o conceito da grandiosa era que eles estão trazendo isso ainda não acontece no gospel no Brasil mas a Fernanda Brum já vem desde profetizando as nações em 2006 nos apresentando essas eras conceituais então você pega o CD você tem um conceito do início ao fim e não apenas um CD com canções que tenha a cara do cantor chega em 2008 então no Curame mais conceitual do que aquilo impossível até mesmo a começar pela capa uma das capas mais belas que a MK já produziu a gente em breve vai trazer a era Curame aqui também com a Fernanda Brum deitada sobre um piano ali refletindo a alma foi conceito desde a capa até a última canção depois nós tivemos o Glória também que apesar de ser temático super conceitual e quando chegou o ano de 2012 em que a Fernanda Brum estava nos comunicando sobre um novo trabalho ela soltou a seguinte expressão Liberta-me virá na mesma pegada de Curame ou seja, então nos passou a sensação de que Liberta-me seria tão conceitual quanto Curame se você já deixou até aqui deixa o like maroto no vídeo vê aí se você já deixou o like se inscreve no canal aperta aí no sininho ativa as notificações tem mais conteúdos de Fernanda Brum aqui tem muito conteúdo de música gospel Voices, Eixo, Lamarina todo mundo do Voices está aqui também Pentecostal, tem tudo aqui nesse canal entendeu? então clica aí pra você poder assistir se inscreve e vem maratonar o canal que eu tenho certeza que você vai gostar também então o que acontece quando chegou a era Liberta-me então em 2012 nós ficamos à espera de todo aquele conceito de Curame que viria tanto que na época foi liberada pela primeira vez a votação pra que o público escolhesse a capa da Fernanda Brum e a votação era essa capa que nós conhecemos com as borboletas saindo por trás da jaqueta e a segunda capa é a foto que vem no meio do encarte estão vendo só? essa foto aqui da Fernanda Brum vestida de noiva abrindo a gaiola e saindo as borboletas então quando foi anunciada essas capas eu votei na capa daqui de noiva vestido por quê? uma vez que ela falou que viria na pegada de Curame então eu já imaginei aquela coisa da libertação falei depois da cura vem a libertação na época os fãs até perguntavam a Fernanda Brum se o próximo CD se chamaria Restaura-me por quê? porque no Curame tem a música Coração que Sangra né? e aí tem aquele pedacinho como veio o Curame o Liberta-me os fãs ficaram perguntando se o próximo trabalho seria Restaura-me e a Brum falou que não tinha nada a ver com a música era realmente pronto foi Liberta-me porque tinha que ser então baseado no comentário da Brum eu votei nessa capa porque essa capa aqui ela é na pegada de Curame ela mostra alguém voltando a sua inocência se redescobrindo se libertando das suas amarras do passado e descobrindo a sua verdadeira essência e aí ela abre a gaiola eu achei super conceitual porém quando o CD saiu a gente viu que tinha que ser essa capa realmente a música Liberta-me foi liberada e a gente viu que via uma baita canção uma música muito forte e ali com ministrações e tudo uma composição da Brum com a Ariane deixa eu ir mostrando o encarte pra vocês também aqui dentro a gente tem essa primeira lâmina da Brum a Brum tá bem roqueira nas fotos é um CD que o rock predomina bastante na capa inclusive tem esse risco vermelho que a Quartel Design disse na época que representava o sangue de Jesus que pega e corta ele quebra as grilhões quebra as cadeias por isso as letras estão partidas e tudo foi bem conceitual eu gosto muito da Quartel Design fazendo o trabalho da Fernanda Brum então a gente tem aqui de cara a música Liberta-me que já entregou uma coisa bem vibe cura-me mesmo uma coisa forte uma coisa que ia mexer na nossa alma e tudo nos deu ali um grande uma grande expectativa muito grande o nome das canções já chamavam atenção desde o anúncio da era o clipe do cura-me ele foi até bastante criticado porque tentaram fazer muita coisa e no final não conseguiram entregar tudo que queriam tem ali a Fernanda Bruna Mata procurando com o negócio aceso aí no início do clipe tem ela lá presa fazendo de acordo com as falas depois tem ela num chroma key que foi altamente criticado quando ela está ali no fogo do Egito e tudo e depois no final tem a cena idêntica a um clipe da Demi Lovato aquelas cenas na praia e tudo o povo criticou bastante esse clipe na época e tudo eu acho que tentaram acho que apostaram grande demais no clipe no final a MK não conseguiu entregar toda a proposta que eles queriam nós temos aqui a canção Cacos pelo Chão que dispensa comentários o erro dessa canção é que não fizeram um videoclipe não fizeram assim para poder trabalhar essa música porque a música é simplesmente incrível e aí o CD já abre dentro de uma proposta de libertação incrível a restauração dos Cacos pelo Chão e você fala assim uau o que que está vindo lembra que nós vamos avaliar em duas vertentes no final eu falo por enquanto eu estou avaliando apenas a era liberta-me e mais para o final eu vou avaliar a respeito de ser uma era confusa ou não eu vou te explicar melhor a gente tem a canção Tu Me Amas que é aquela música gente eu já falei no altos e baixos eu amo a melodia dessa música eu amo o instrumental a versão do DVD ficou dez vezes melhor ainda que a do CD agora se a gente parar para ler a letra assim para ver é uma letra que assim entendeu é bem a cara do Fernanda Brum é tipo no Sangue no Fogo lá do Caio Babel enfim é bem a cara da Fernanda Brum mesmo a música muita gente vai falar assim já tem a ver com o sonho não o compositor fez a música a Fernanda Brum sonhou eles não se comunicaram a Fernanda Brum contou o sonho para a Marina só o Cláudio Claro que é o compositor trouxe a música a Fernanda Brum lembrou do sonho e viu que tinha a ver com o sonho mas você para para analisar a música a música começa com levanta Messias e tudo tá bom depois a música vai para vai para as falas de Jesus né diante das situações que ele passou aí depois vem vem dizendo que Judas morreu mas eu venci e daí tu me ama Simão vai para o diálogo de Jesus com Simão então assim de repente algum dia se a gente conseguir entrevistar o compositor a gente pergunta a ele para ele decifrar exatamente o que ele quis passar não tô dizendo que a música é ruim tô dizendo que se você lê a música você realmente só fala assim então né a gente precisa entender melhor o que que realmente quis passar mas melodia instrumental é uma coisa absurda eu amo demais a gente chega a um santuário cheio da tua glória do Luiz Arcângel que dispensa comentários então assim o CD abre muito bem as quatro primeiras canções ele já abre mostrando assim a era liberta-me tá vindo ali porque a era cura-me é uma era muito difícil de ser superada muito difícil mesmo por todo o conceito toda a coesão no repertório toda a entrega é uma coisa absurda o cura-me então você pega o libertam e você fala assim uau tá vindo algo mesmo assim Fernanda Brum se superou aí a gente começa a entrar nas demais canções a gente tem essa lâmina aqui do meio tá vendo só aí a gente entra nas canções uma só voz que é uma música voltada para a Santa Ceia ok ela até que encaixa aqui na era cura na era liberta-me é uma música muito bonita nessa música também a gente tem uma coisa muito legal que é assim tinha tempo que a gente não via isso em canções e também tem muito tempo já que a gente não vê é você cantar a música toda num tom e você subir o tom e voltar e cantar ela toda de novo num tom acima eu acho isso bem interessante e era um recurso bem explorado lá atrás e que depois pararam e aqui foi explorado de novo é muito legal eu vou fazer aqui a partir de 2021 a gente vai começar a comentar os DVDs também tá bom vai ter um dia específico para a gente comentar o DVD e aí a gente comenta o DVD de Libertami tá por isso que eu não estou falando tanto do DVD porque a gente vai falar até porque pra mim o Libertami ele fez muito mais sentido no ao vivo do que no estúdio no ao vivo sei lá o DVD parece um outro CD de tão bom que ficou né aí a gente tem Deus Mandou que é aquela música agitada e tudo assim boa boa não é nada assim que musicão mas é uma música boa uma música legal e tudo é tipo uma poesia para ser cantada e tal eu achei legal Forte e Poderoso foi a música que mais me encantou né quando saiu essa canção eu gosto muito dessa pegada de rock dessa pegada assim eu acho muito muito incrível então eu amo demais essa canção a pegadinha do rap ali no meio a própria drum cantando eu acho essa música assim o auge o auge dá um up já aqui no CD no meio do CD assim já dá um up né a gente tem nada pode me separar do Emerson e da Ariane que realmente não é lá assim hum entende se não tivesse também no CD a gente de repente você sentiria falta eu não sentiria falta né eu já mostrei pra vocês a gente chega no meio né que pra mim é a lâmina mais bonita do projeto e a gente tem uma das melhores canções do CD não aqui nessa lâmina é um trio de canções que é assim o auge do CD né nós estamos saindo do casulo de musicão eu amei e aí você entende o conceito das borboletas olha lindo lindo né então juntou a libertação com o quesito das borboletas a metamorfose que a borboleta sofre tem a música da borboleta achei lindo 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 super incrível rasgando o coração de Êxila que na época a Êxila ia fazer um dueto com a Fernanda Brum fizeram vídeo na MK Êxila falando que ela não ia conseguir cantar no tom da Fernanda Brum mas a Êxila saiu da MK gente a Êxila saiu da MK aí o que que aconteceu botaram só a Brum pra cantar mesmo a Êxila só foi cantar no DVD mas a Êxila ia cantar no CD com a Fernanda Brum mas no final Vovó Ivelisse não deixou não falou assim mas você não quer renovar o contrato com a gente não Êxila você tem certeza que você não vai renovar o contrato com a gente Êxila também não vou deixar você cantar no CD da Fernanda Brum não vai cantar não Fernanda Brum vai cantar sozinha tá bom mas aí depois no DVD né a Êxila foi chamada porque Fernanda Brum é Fernanda Brum e a gente tem preciso de uma chance uma canção incrível bem diferente porque ela tem uma leve pegada pentecostal sabe ela poderia se interpretar por uma cantora pentecostal mas a Brum deu um show de interpretação e eu achei essa música interessante no projeto ela é aquela canção interessante que quando chega na música acaba de tocar a música você fala assim qual é a Fernanda Brum que cantou peraí aí você volta e dá play de novo é aquela canção interessante que te desperta que você fala assim uau que canção incrível que bonita sabe ela com certeza rouba nossa atenção na hora que a gente tá ouvindo o CD aqui a gente tem essa lâmina né Fernanda Brum escolheu o vestido de noiva e tudo pra representar a libertação a pureza quando você sai das suas amarras você volta a ser puro e tudo a gaiola né que é quando você liberta e tudo a gente tem dia feliz né gente dia feliz é aquela música assim dia de sol dia de mar entendeu tá bom tem gente que gosta dessa música pra mim também não é a melhor do CD e enfim dentro do Liberta Me aqui somente a era ficou muito bonito né já falei que no final a gente vai falar melhor já deixou o like dá uma olhada se tu deixou o like no vídeo entendeu se inscreve no canal vê se tu tá inscrito aí aí a gente tem tanto assim é uma canção bonita mas não é das melhores porque é uma composição de Fernanda Brum e Emerson Pinheiro é muito bonita a música muito bonita mas não é das melhores da dupla com certeza não uma coisa também que a gente não viu Livingston Farias aqui nesse CD uma coisa né porque ele sempre tá nos CDs da Brum aqui ele não entrou não Seja Bem Vindo do Geraldo Guimarães é uma música voltada pro Espírito Santo e realmente assim é uma canção que dispensa qualquer comentário foi uma coisa muito muito bonita e termina o CD com Todo Poderoso até anotei o nome aqui no caderno gente porque essa música Todo Poderoso na época deu o que falar porque gente a introdução da música inclusive mandar um beijo pro Flávio Pérez aqui uma pessoa que eu adoro adoro ele muito gente boa e ele me ajudou a lembrar o nome da música porque eu não tava lembrando o nome da música em inglês é do Skiller acho que é assim que fala Skiller o nome da música é ah meu Deus do céu vou deixar escrito aqui gente na tela entendeu vou deixar escrito aqui porque eu não vou saber falar isso daqui não eu olhei o Google falando e eu já esqueci como é que fala mas eu vou deixar o nome escrito aí na tela a introdução é idêntica até a paradinha é igual e o povo comentou o povo comentou pesado nessa época dessa canção né mostrei a última lâmina não sei se eu mostrei a última lâmina Fernanda Brun sorrindo né bem leve e tudo a parte de trás do CD eu particularmente não sou fã dessa foto da Fernanda Brun acho não sei não gosto da posição do cabelo e tudo aí aqui a gente tem a mídia do CD que é que é só o mesmo conceito das borboletas eu achei incrível esse tom esverdeado que utilizaram e aqui a gente tem a Fernanda Brun de costas tomara que a minha luz não esteja não esteja atrapalhando de ver né bom vamos lá avaliando a era Libertame se você colocar o Libertame ali ao lado de sonhos ao lado de o que diz meu coração Quebrantado Coração ele é um CD incrível realmente com lindas canções canções assim que são todas são realmente a cara da Fernanda Brun os arranjos dispensam comentários porque o Emerson fez um trabalho brilhante no backing vocal gente o melhor da elite na época a gente tem Fael e Jane Magalhães Adiel Fer Joelma Josi Jairo Monfim Lilian Azevedo e Cicla então assim não precisou de mais ninguém eles já fizeram praticamente um coral nesse CD o beck desse CD é muito bonito a música Rasgando Coração ganhou um clipe também um clipe feito já pela Brun e no clipe conta-se a história que tem no livro da Fernanda Brun do relacionamento que ela teve e tudo muita gente na época não entendeu a história mas precisava ter lido o livro a Fernanda Brun disse que quem lesse o livro entenderia o CD Libertame eu li o livro três vezes eu não entendi o CD Libertame ou aonde ela queria chegar com isso vamos lá então como eu estava dizendo colocar o Libertame ao lado de o que diz meu coração sonhos quebrantado coração é um CD incrível é um CD que tem uma música tema belíssima e tem outras canções que são a cara da Fernanda Brun e montam a era até aí tudo bem porque os brunzetes que estão falando da Fernanda Brun adoram o Libertame e me criticaram muito quando eu disse que o Libertame é confuso agora quando a gente coloca o Libertame dentro da fala da Fernanda Brun que disse que viria na pegada de Curame aí meu querido não aí o CD se torna confuso com certeza porque conceitual ele não é nós temos canções aqui que realmente fazem um conceito do CD temos temos Libertame Cacos pelo chão um santuário cheio da sua glória forte e poderoso saindo do casulo rasgando o coração preciso de uma chance seja bem-vindo são canções que realmente assim fazem aí o tema Libertame sabe fica bem coeso assim mas as demais canções inseridas vão quebrando essa coesão da era esse conceito de libertação da era o Curame por exemplo ele é um CD bem dramático porque ele mexe lá com as estruturas da alma e toda música do Curame tem um tom dessa não sei como é que é a palavra certa dramaticidade seria não sei se essa palavra existe mas todas as canções tem um toque dramático entendeu que te levam a mexer ali dentro o Libertame não o Libertame começa ali de um jeito nos apresentando uma era mas ali da música cinco e diante ele começa a passear em outros estilos ele tenta recuperar o conceito da era mas ele não faz isso com coesão com 100% por isso que no altos e baixos eu digo que o Libertame é uma era confusa da Fernanda Brum porque eu encaro ele das palavras da Fernanda Brum no nível de Curame e ele está assim bem distante do nível de Curame no quesito conceito coesão de repertório e isso tudo agora analisando apenas o Libertame como um CD da carreira da Fernanda Brum ele é fenomenal ele é lindo e a gente coloca ele ali tira ele do quadro dos conceituais que são Profetizando as Nações Curame e o Glória a gente tira ele desse quadro dos conceituais e coloca ele ali ao lado dos CDs que tem uma música tema e um repertório que é a cara da Fernanda Brum aí realmente espero que eu tenha conseguido te explicar o meu ponto de vista e agora coloca aí nos comentários se você discorda do meu ponto de vista ou você discorda da minha vista deixe esse like para outro no vídeo me segue no Instagram arroba timideiros vem se tornar um dinossauro se inscrevendo no canal ativando as notificações até o próximo vídeo tchau 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 tchau